Audrey, me dá o bebê. Mãe! Tudo bem, Audrey. Vem, vem. O que está fazendo? Você ouviu o que ele disse. Eles não querem o bebê. Eu vou entregar o bebê. E nos deixarão isso. Devolva ele agora mesmo! Por quê? Você nem queria o bebê. Vamos, Audrey. Audrey, vem comigo! É só um bebê! É só um bebê! Meu Deus! Segura-me! Não! 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 A criança! Leva a criança para fora daqui! E quanto a você! Não tenha medo! Ache os profetas! Aprenda a ler as instruções! Profetas? Mas que profetas? Quais instruções? Oi! Sigam andando! Eu sabia que ele te mandaria, Gabriel. Eu sempre fui ansioso por agradá-lo. Diferente de você, que é o filho rebelde. Suas asas teriam ajudado você agora. Não sentir o fardo delas é um sonho. Você acha que pode desafiá-lo e... não pagar o preço? O bebê vive. O bebê vive. Ele vive. Não importa o que aconteça comigo. Este é um sacrifício bem tolo, Miguel. Você pode ajudá-los a fugir, mas eles não escaparão. E nem você, meu irmão. Não, eu não estou mais fugindo. Já chega. Há um outro jeito. Não há outro jeito. Há um outro jeito.